A Bride Association é uma associação internacional de fotógrafos e videomakers presente em mais de 18 países e hoje são mais de 800 membros associados. Com duas fotografias premiadas nessa associação, Márcio Virtudes conta como foi a sua trajetória dentro do concurso. Em 2019 nós mandamos por roundes e nós mandamos em três roundes. No terceiro round eu ganhei uma foto premiada e a história da foto é fantástica. Eu não estava preparado para aquilo e aí apareceu um cachorrinho do nada e ele me deu o prém. Sou fã desse cachorro até hoje. Passou os anos, a pandemia veio e a gente nem achou que estava no mercado. Muitos amigos até saíram do mercado nessa plena pandemia. Em 2022 eu entrei com tudo. Falei assim, vamos viver, vamos mandar, vou arriscar e vou mandar vários concursos. Mandei essa, nem achei que era, que deveria ganhar e ganhei mais uma foto premiada. Os prêmios trazem uma boa projeção no mercado de trabalho, porém nada se compara à satisfação pessoal do fotógrafo. Isso que a gente buscou quando foi participado com o concurso. A gente nem esperava em ganhar, porque a competição é grande. Você imagina esses 18 países aí. Nesse último foram 1.339 enviadas. Deu 12% só das fotos passadas. Nesses 12%, uma foto minha. Tem colegas de profissão que teve 3, 4 fotos premiadas. Então a gente está caminhando. Projeção econômica com o tempo, sem pressa, subiu os degraus devagarzinho. A gente vai chegar lá. Com mais de 30 anos de carreira, fotografando e registrando histórias, os prêmios levam o fotógrafo a voltar o seu olhar para o passado e a fazer um balanço sobre o que mudou nesse tempo. O número de cliques, eu lembro direitinho que quando eu comecei a fotografar casamento, era tudo muito bem estruturado. A gente levava 3 rolos de filme. Então é uma grande mudança. É a possibilidade do cliente ter mais cliques e ter mais opções de fotos. Não podia errar. Gente, atenção, não pisca. Olha, atenção. Bati. Alguém piscou? Não, não piscou. Aí fazia a foto. Do filme era assim. Agora, com o digital, você já vê o resultado na hora. Uma coisa ruim é que a gente perde aquela expectativa. Eu gostava da expectativa de bater a foto, o filme mandar revelar. Três dias depois chegava o negativo, você selecionava e mandava revelar as fotos e chegava. Eu gostava dessa expectativa. Quando eu olho todas essas fotos e venho um prêmio, eu vejo meu passado. Eu vejo como eu comecei, as primeiras fotos. Eu percebo em alguns momentos, quando eu estou tranquilo, pensando assim, como eu era ruim. E como que a gente é preso, às vezes, em paradigmas que a gente não é capaz. Por que eu vou mexer com isso, né? Quando a gente ganha, eu falo assim, tudo é capaz. Você é possível. Você não é velho o bastante ainda. Você está só começando. Vamos estudar mais um pouquinho. É assim que a gente vai indo aí. Fotografar é registrar parte da história de vida das pessoas. Com mais de 30 anos na carreira fotográfica, o fotógrafo Márcio Virtudes se orgulha de estar presente em tantos momentos tão especiais. Para quem não é do ramo fotográfico, a gente tem que entender o seguinte. A gente não fotografa com a câmera. A gente fotografa com o que você está lendo. Você fotografa com o que você está sentindo. Qual o filme que você tem mais assistido. Quais as viagens que você fez. Quem você segue agora atualmente nos Instagram. Quais os programas de televisão que mais te atraem. Você junta toda essa bagagem cultural e faz uma fotografia. Por se tratar de um prêmio especificamente para fotos de casamento, o Prêmio Bride ressalta a responsabilidade do fotógrafo desse segmento. Pois trata-se de registrar cenas que só acontecem uma vez naquele momento. Eu posso dizer com toda certeza, quem é fotógrafo de casamento é respeitado na área. Porque não dá para repetir. Você é bom naquele instante. Você tem que ser feito bom naquele instante. Você estreia todo o casamento. Todo final de semana o fotógrafo de casamento está estreando. E quando perguntamos a ele sobre a motivação que o faz exercer a sua profissão, ele responde prontamente. A possibilidade de fazer parte da vida das pessoas mesmo depois da minha morte. Quando eu comecei a fotografar, eu pensei nisso. Eu quero profissões que depois da minha morte eu deixasse uma obra. Depois isso ficou bem claro na hora que eu li os livros do Márcio Sérgio Cortella, quando ele falou assim, qual a tua obra? O que te marca? O que você faz diferença nesse mundo? Aí eu falei assim, é nesse caminho. Por isso que eu sigo essas duas linhas como professor, tenho um cargo como professor, e sigo há 30 anos como fotografia. Depois que eu vou, que eu ia, eu vou, todos nós iremos, a minha obra vai ficar por algum tempo e ainda. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma